Retomamos mais uma vez e sem dúvida alguma, violência contra a mulher é violência contra a família e deve ser tratada na sua totalidade. Não basta cuidar da mulher, é preciso cuidar do agressor para que ele pare de agredir e que essa realidade seja diferente para o futuro. Isso é uma responsabilidade que nós também precisamos. Os resultados são exitosos em outros países em que isso aconteceu. Agora, a violência contra a mulher, ela precisa ser modificada enquanto números, mas isso passa por uma mudança em toda a estrutura de Estado. E um ponto fundamental é a participação da mulher na política. O nosso legislador, os nossos gestores públicos, na sua maioria, são homens. Portanto, a lei é masculina, o pensar do nosso gestor público ainda é masculino. Então, é preciso mudar essa realidade. E a política é um ponto crucial. Doutora Solange, qual a expectativa para essa eleição 2016 no que diz respeito à mudança dessa realidade da participação da mulher na política? Nós sabemos que, de verdade, nós temos coeficiente, participamos da candidatura, mas nem sempre isso se reverte em vaga. O que é preciso fazer para mudar esses números? Eu acho que precisa se conscientizar as mulheres de que elas não podem se prestar a ser laranjas. Esse é um ponto crucial, né, doutora Solange? Porque hoje, o que é que acontece? A gente já garantiu o direito a 30% das candidaturas. Mas, quando se vai escolher essas mulheres que têm para ocupar esses 30%, muitas vezes colocam mulheres que não têm nenhuma competitividade. Já fora todas as outras dificuldades que as mulheres têm. A questão de recurso, a questão do tempo, que é outro assunto para a gente falar. Televisão, não é? Uma série de problemas, dinheiro para a campanha. Dinheiro para a campanha. Fora tudo isso, ainda na hora que os partidos vão escolher, a gente escolhe pessoas que, às vezes, não têm a menor condição de ganhar a eleição. Trouxe Solange, agora, não há dúvida nenhuma que não é problema de capacidade. Não. Mulheres capazes nós temos. Nós temos muitas. Eu acho que passa por uma necessidade, primeiro, de chamar a mulher à responsabilidade do papel que ela tem. Que ela não pode se submeter ao papel de laranja. Esse é fundamental. Mas, às vezes, sabe, é a dificuldade mesmo que elas têm de ter o acesso. Então, tem vários partidos, por exemplo, esse ano, o que é que estão fazendo? Capacitando as mulheres candidatas. As candidatas a prefeitas, as possíveis candidatas a prefeitas, as possíveis candidatas a vereadoras e as lideranças. Então, isso faz com que você prepare mais as mulheres e elas ganhem força, mesmo nesses encontros, para exigir dos seus partidos que coloquem aquelas que têm condição de competir. Então, isso eu acho que pode fazer uma grande diferença. Esses também, eu acho que essas propagandas que o Tribunal Eleitoral está fazendo também são muito importantes. É porque chama toda a sociedade a responsabilidade. E outra coisa, mostrando que a voz da mulher ainda é muito pouco vida. E, na verdade, nós sabemos que nós, mulheres, temos prioridades e temos dificuldades que nem sempre coincide com os homens. E escolha política é escolha. Na hora que você vai votar leis, na hora que você vai escolher as políticas que vão ser efetivadas, seja no município, seja no Estado, seja no governo federal, você vai priorizar de acordo com aquilo que você considera mais importante. Até porque, doutora Solange, muitas vezes o homem sequer conhece a necessidade da mulher. Não é porque ele não quer dar direito a ela, não quer instituir política para a mulher. É porque ele desconhece a necessidade da mulher. Então, muitas vezes, é falta de conscientização quanto à necessidade que ela tem. Não sofre na pele. Por exemplo, creche. Creche é uma política fundamental para as mulheres e para as famílias. E aí, para os homens, eles pensam que não é problema deles. Nunca foi prioridade para o nosso país. A verdade é essa. Apesar da responsabilidade dos filhos ser do pai e da mãe. Isso foi em tempo integral. Então, são determinados... Aliás, a ausência de políticas sociais, ela afeta de uma maneira diferente homens e mulheres. Sem dúvida. E nós temos ainda poucas mulheres para que coloquem isso como uma prioridade nacional. A verdade é essa. E tem que começar dos municípios mesmo. É. Na verdade, todas as mulheres. Aumentando as vereadoras e prefeitas. Vale lembrar que nós tentamos uma reforma política, né? E nessa reforma política, a ideia é efetivação de vagas e não só de candidaturas. Porque as mulheres passam não só pela falta de oportunidade de participar do debate. Algumas vezes, falta de capacitação. Mas também vivem a dificuldade da falta do apoio do partido. Não só o apoio estrutural, mas também o apoio financeiro. Além de, muitas vezes, não ter o espaço da propaganda. Não ter a mesma disponibilidade do partido para tudo isso. Então, nesse ponto, é importante que, nessa eleição, a Comissão da Mulher Advogada também desenvolva um papel, doutora Júlia. Será que é possível a comissão dar uma contribuição na fiscalização, assumir essa fiscalização? Junto, é claro, com a comissão que está cuidando do combate à corrupção eleitoral. A Comissão da Mulher podia puxar essa responsabilidade recebendo as denúncias no que diz respeito ao espaço das mulheres. Não só recebendo as denúncias, como acompanhando se os partidos estão respeitando essa limitação que a lei impôs, de um número mínimo de candidatas e se está dando o suporte necessário para essas candidaturas. Porque a própria lei estabelece um percentual do fundo partidário, a própria lei estabelece o tempo de televisão a ser utilizado. Então, a gente precisa, nós precisamos exigir que o partido político faça cumprir essas regras. Então, isso é fundamental. E a comissão da mulher tem um papel importante, pode trazer uma contribuição importante, doutora Júlia, para esse cenário de eleição municipal, sem dúvida alguma. Agora, doutora Solange, nós ainda temos 10% das casas legislativas, né? Esse número é muito pequeno, a pensar que nós já representamos mais de 50% do eleitorado nacional. A expectativa para essa eleição no âmbito municipal é de aumentar esses números, mais mulheres se filiaram aos partidos. Qual a realidade que a senhora tem visto nesse cenário? Eu acho que nós vamos melhorar, sim. Pelo menos estamos com a grande expectativa. Eu acho que também as mulheres precisam, nas suas campanhas, porque geralmente os marqueteiros dizem, essa questão de gênero, a questão da mulher, não é bom para candidato puxar. Eu entendo diferente. Eu acho que é preciso que as candidatas consigam passar para a população, para as mulheres, principalmente, que é a maioria dos eleitores, né? E elas têm condição de representá-las melhor, porque elas sofrem na pele os mesmos problemas que aquelas mulheres. Então, elas podem ser essa voz. Eu acho que também falta, muitas vezes, a população entender que quando ele está elegendo um vereador, quando ele está elegendo um deputado, ele está delegando para essa pessoa reivindicar as suas próprias necessidades. Trazer para o público, representando os seus direitos. E trazer para o público aquilo que é mais importante. Então, é preciso que as mulheres entendam isso. E se ela está votando em uma mulher, essa mulher vai ter muito mais condição de defender os seus direitos, de defender as políticas. As suas necessidades. As suas necessidades. E as políticas são importantes para aquelas mulheres, porque é um homem. Então, assim... Agora, sem dúvida alguma, nós não temos, jamais vamos pautar essa situação, no sentido de que nós vamos assumir o espaço que é deles. Na verdade, nós precisamos assumir o espaço que é das mulheres. Na verdade, precisamos caminhar juntos. A sociedade só irá avançar se estiverem ambos de mãos dadas. Homens e mulheres caminhando com um único objetivo, um futuro melhor para o nosso país. Então, em relação ao empoderamento feminino, Fernanda, nesse caso, ele não está querendo tomar o lugar. Ele está querendo ocupar um espaço necessário. E a gente também precisa fazer essa mudança no eleitorado, que tem muitas mulheres que não querem votar as mulheres. Tem muitas mulheres que têm esse preconceito, digamos assim. E o hábito, não sei se da sociedade machista, não querem esse voto. Vai votar sempre num homem, vai votar sempre numa pessoa que esteja até distante do sentimento dela. Isso, infelizmente, faz parte da construção cultural. E tudo passa por uma mudança de cultura. É preciso mudar a forma de conduzir. A sociedade ainda é machista, não há dúvida alguma quanto a isso. Mas nós estamos avançando, né? Estamos construindo cada vez mais essas mudanças culturais para um país melhor, para um futuro melhor. Não é isso, doutora? Eu acho que um exemplo disso foi, por exemplo, na Constituinte. O número de mulheres, quando participaram da Constituinte, trouxe para a nossa Constituição, inclusive, a igualdade legal. Que permitiu, e a partir daí, toda a legislação brasileira teve que ser mexida, se adequando à nossa Constituição de 88. Nós tivemos, na verdade, a partir de 88, avanços legislativos com direitos para as mulheres, né, doutora Sange? Muito grande. A própria união estável, por exemplo, para as mulheres. A possibilidade, inclusive, da responsabilidade da gestação, os alimentos gravídicos, né? Que dão a responsabilidade ao pai de sustentar, inclusive, durante a gravidez. O próprio princípio da responsabilidade entre marido e mulher, pai e mãe, no que diz respeito à manutenção dessa criança. Então, todos esses são direitos que, para as mulheres, são muito gratos, são avanços. A própria Lei Maria da Penha, sem dúvida alguma. Agora, a cultura anda mais devagar. É. E a gente também não pode esquecer que, na verdade, até o século XX, meados do século XX, as mulheres não tinham voz nenhuma. Quem falava por nós eram os homens. Doutora Sange, não precisa ir longe. Na geração da minha mãe, se ela quisesse abrir uma conta no banco, ela precisava da autorização do pai ou do marido. E olha que eu não sou tão velha assim, não é? Então, você vê, faz pouco tempo que isso aconteceu. A mulher só conseguiu o voto na sua plenitude a partir de 86. Então, tem pouco tempo, 1986. E até 1962, que não é a sua geração, mas é a minha geração, né? As mulheres casadas, por exemplo, o marido podia pedir a rescisão do contrato de trabalho. Foi preciso vir uma lei que considerava a mulher casada relativamente incapaz, igual os loucos, igual as crianças. Então, quer dizer, são coisas muito recentes, que não tem... Sim, tem 50 anos apenas. Então, é preciso a gente ver que a cultura, essa vem mais devagar, mas é fundamental que as mulheres participem desses espaços públicos, para que elas possam ir mudando essa cultura e trazendo o olhar e a participação também da mulher. Para que a gente tenha um mundo equilibrado, um mundo democrático, em que homens e mulheres opinem, né? E possam dar sua contribuição de igual para igual. Essa questão cultural, eu acho interessante perceber. A gente vem notando recentemente que filmes importantes que foram lançados pelo cinema mundial, eles trazem a mulher num papel diferente. Você vai observar os últimos filmes que foram lançados, a mulher, ela passa a ocupar um espaço de protagonismo, um espaço diferenciado do que aconteceu no passado. Isso é mudança de cultura. Se você vê a participação da mulher no cinema, no noticiário, de uma forma diferente, isso é mudança de cultura. Então, isso nós precisamos comemorar, sem dúvida alguma, isso está acontecendo, não é, Doutora Júlia? Exatamente. Existe uma geração, já que estamos falando, geração, que hoje não enxerga, porque existe uma discussão tão aflorada, tão acalorada sobre os direitos da mulher. Não enxerga o porquê dessa necessidade. Não sabe que, historicamente, não chegou-se aonde estamos hoje, de forma pacífica, sem lutar. Por acaso, não é, Doutora Júlia? Exatamente. Nada disso aconteceu por acaso. Mas é importante a gente perceber que, hoje, as mulheres também estudam muito mais do que estudavam no passado, segundo as pesquisas, inclusive, estudam mais do que os homens. Mas ainda não ocupam os cargos de chefia e nem recebem salário igual aos homens, não é verdade? E essa é uma situação que nós também precisamos trabalhar em termos de conscientização, até porque a capacidade e o comprometimento do desempenho é o mesmo. Então, o que vocês acham que é preciso fazer para que as mulheres cheguem aos cargos de chefia no mesmo patamar que os homens estão chegando hoje? Eu acho que é uma questão de tempo. Acho que também nós não temos serviços que permitam às mulheres ocupar mais espaço no espaço público. Por exemplo, os países mais adiantados do mundo, eles têm um suporte de creche, de escola em tempo integral, em que as mulheres podem deixar os seus filhos e trabalhar e participar melhor da política. O que é que acontece no Brasil? Nós não temos esses serviços públicos. Esse aparato, né, professor? Esse aparato que permita. E as grandes famílias que davam esse suporte às mulheres antigamente, as avós, as tias, essas também são tão ocupadas hoje. Estão trabalhando também, né? Então, quer dizer, as mulheres, na verdade, hoje, elas estão muito mais prejudicadas, porque elas têm que dar conta de trabalhar. Poucas mulheres hoje podem deixar de trabalhar. 40% das famílias hoje são chefiadas por mulheres. Elas não têm um aparato público que possa lhe dar esse suporte de creche, de escola em tempo integral, onde ela possa deixar seus filhos. Nem tem mais a grande família da avó, da tia, que lhe dava esse suporte. Então, na verdade, o tempo para essas mulheres piorou. Pois é. E isso faz com que, quando você faz um recorte de pobreza, é por isso que quando você vê o pobre mais pobre brasileiro, é uma mulher. É uma mulher negra, nordestina, rural. Esse é o pobre mais pobre brasileiro. Por quê? Porque nós não temos serviços que melhorem a condição de vida dessas mulheres e que a permitam trabalhar na mesma condição dos homens. Por isso que é importante que as instituições continuem lutando para esses avanços. As mulheres já representam hoje mais de 52% do eleitorado nacional e eu sempre digo, já pagam a metade da conta e precisam somente sentar na metade da mesa. Mas sem ter que caminhar ou sem querer ou desejar caminhar só. Precisamos caminhar em conjunto, em harmonia, homens e mulheres. Mas nós vamos acompanhar agora um aplicativo que foi lançado pela OAB. É o chamado OAB em Suas Mãos. Esse aplicativo serve para facilitar a comunicação com a instituição e para que você possa acompanhar todos os avanços, todos os acontecimentos do dia a dia da instituição. E mais, para que você possa ter uma comunicação direta. Falar com a comissão de prerrogativas, falar com o presidente da instituição e conhecer todos os cursos e eventos que estão em andamento na nossa instituição e ainda os convênios e os descontos que você pode utilizar para conseguir efetivar melhor os seus serviços. Então assista agora o nosso vídeo, o OAB em Suas Mãos. É um novo aplicativo lançado pela OAB Alagoas. Ok, vamos voltar. Agradeço a presença. Isso é, rapaz. Quem quiser ter mais informações sobre o OAB, lembre, está no Facebook, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E agora o nosso aplicativo OAB em Suas Mãos. Nossa, querendo vinho. Isso. Quer o que de água? Respirando fundo, quero. Nessa daí, está naturalzinha que eu trouxe. Você não alterou, não, esse áudio? Ficou alto, viu, esse áudio de vocês? Eu achei que eu ia ouvir ali. Está alto esse áudio, Felipe. Isso aqui não foi? Está atrapalhando, acho que pegou aí. Desculpe, não pegou não, não saiu não. Não, mas me desculpe. Valeu. Vamos voltar para encerrar. Quando quiser. Bom, com o aplicativo OAB em Suas Mãos, você tem a instituição ainda mais perto de você. Mais perto de cada advogado. Acompanhe e participe do nosso aplicativo. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença de vocês aqui. Doutora Solange, obrigada pela sua contribuição, pelas suas palavras de incentivo. E até assim, estimulando aí, deixando a gente mais expectativa positiva para essa eleição, né? Tomara que tudo isso se torne realidade. Eu acredito que a mulher, tendo mais espaço na política, ela terá com certeza menos violência, terá com certeza mais legitimidade e mais direitos, mais políticas públicas. E doutora Júlia, eu fico feliz de saber que a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da Mulher da OAB Alagoas, está preocupada com o futuro da mulher em Alagoas, com o futuro da mulher no Brasil. Então, estamos sempre com a ajuda das comissões, para que ela possa desenvolver um bom trabalho. Então, obrigada pela presença de vocês aqui. É um grande prazer. E até o nosso próximo programa, OAB Cidadania. Mas antes disso, você não pode deixar de nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Facebook, no Twitter e no Instagram. É muito importante que você acompanhe todas as ações da instituição e agora ainda, no aplicativo OAB em suas mãos. Obrigada por essa oportunidade e até o próximo OAB Cidadania. OAB CIDADE NO BRASIL OAB CIDADE NO BRASIL